Salve pessoal, belezinha? Pepe Diagenária, polêmica em vista, falar mal de Starfield, principalmente falar mal de Starfield. Você tem duas informações na mão ali, você pode trazer essa informação, aliás uma né, você tem uma informação na mão. Você pode trazer essa informação de forma positiva ou de forma negativa. E aí, a mídia percebeu que você falar de Starfield, né, e falar mal, dá mais clique do que você falar bem. Então, surgiram algumas matérias aí desde que Starfield foi lançado, né, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui sem roteiro nenhum e sem corte nenhum, então vamos tentar otimizar o máximo possível, beleza? Né? Aqui ó, 8 mil, quase 9 mil citações, né, em coberturas sobre Starfield pelo mundo em uma semana. Isso aqui foi na semana de pré-lançamento do jogo, né, quem comprou ali o upgrade pelo Game Pass ou quem comprou a versão Ultimate na Steam conseguiu jogar o jogo a partir do dia 31, né, e o embargo do jogo caiu dia 30. Então, mano, lotou a internet de matéria, né, e aí críticas e críticas, e justamente todos os jogos que são os mais comentados, digamos aqui, isso aqui são os top 10, 3, 6, 9, 10, né, os 10 jogos mais comentados da semana, isso aqui faz tempo, lógico, nós já estamos no dia 18, e de todos os jogos que estão sendo lançados agora, é, tá aqui, Lies of People, Station Portal, Cyberpunk, Lenovo, Legion Go, não sei nem o que é isso aqui, Surf Stars, Final Fantasy 16, Armored Core, acabou de lançar também, né, Super Mario Bros. 1, e Baldur's Gate 3, Starfield, entre tudo isso aí, se você juntar todos os outros, não dá Starfield, né? Então, a mídia percebeu que isso, falar de Starfield está gerando muito engajamento, principalmente falar mal. Você teve, nós tivemos aí, né, você teve, nós tivemos aí o exemplo do iNerd, né, é, que fez um vídeo falando mal do Starfield e depois fez um vídeo falando bem. Claro que algumas pessoas acharam que ele gravou o vídeo falando bem, porque ele gravou o vídeo falando mal. Não, mano, ele já, o roteiro já tinha tudo programado ali, soltou um vídeo, depois soltou o outro, enfim, não sejam ingênuos, beleza? E nós tivemos no site do True Achievements uma matéria sobre Starfield, né, falando que, é, apenas 25%, 25% das pessoas, deixa eu até ver se eu encontro ela aqui, em Starfield, 25% das pessoas, é, caramba, mano, eu vou ter que ver, vou ter que procurar essa matéria na minha postagem aqui. 25% das pessoas fizeram a primeira missão, né, uma matéria do Adrenaline, mas qual que foi o B.O. dessa matéria do Adrenaline? Adrenaline usou uma matéria de Starfield e distorceu, né, né, uma matéria que fala sobre uma conquista, a matéria do True Achievements, ela fala sobre uma conquista de Starfield, né, ela não fala, é, sobre o que o Adrenaline quis puxar, ó, esses caras, esses caras são muito ligeiros, né, é, o Adrenaline postou assim, ó, vou mostrar aqui pra vocês, quase 25% dos jogadores de Starfield não completaram nem a primeira missão, essa matéria é uma mentira, é, eu acredito, vou até falar aqui, é capaz dessa porcentagem aqui até ser menor, né, é, nós vamos, dá até pra mostrar isso, mas, quem tá jogando sabe que, é, isso aqui tá errado, se você vê a matéria, isso aqui tá errado, ou, ou, eles fizeram uma matéria baseada no que o True Achievements fez, falando sobre, cerca de 25% das pessoas não fizeram essa conquista aqui, ó, é uma conquista que, você tem que atingir o espaço pela primeira vez, isso aqui, nem é a primeira missão do jogo, tá, é a primeira conquista, que você faz no começo do jogo, nos primeiros 30 minutos de jogo, quando você sai com a nave pro espaço, tá ligado? Você decolou pro espaço, você sai com a nave. Primeiro problema dessa matéria, é ela ser denenciosa, não se trata da conquista, e muitas pessoas ficaram com a conquista bugada, quem tá acostumado a fazer conquista no Xbox, sabe muito bem aí, que muitas vezes, você faz ali o que a conquista tá pedindo pra você, e, nada acontece. Quando você olha no site do True Achievements aqui, você percebe que, alguma coisa não está certa, e eu vou mostrar porquê. Você pega aqui as, as conquistas que eu já fiz, por exemplo, de Starfield, né, e, nela, e, nela tem a conquista, cadê ela aqui? que é justamente a conquista, né, de, aqui ó, essa conquista aqui, né, entrar no espaço pela primeira vez. 314 mil pessoas cadastradas no site, tá, porque o True Achievements nada mais é do que um site. Se você não for lá e se cadastrar nele, ele não vai pegar as suas conquistas, beleza? 100% das pessoas, que estão cadastradas no site, fizeram uma conquista. Então, quando você pega a Xbox Live em si, tá, você pode ver que, está até na tela aqui, ó, na Xbox Live, está mostrando que 74,68%, isso aqui vai diminuir, vai ser menos com o tempo, esse número aqui vai ser menos, a não ser que a Bethesda lance algum patch, algum pidente, alguma coisa, pra rastrear a conquista das pessoas que já aplicaram essa conquista. E ela é pipoque pra todo mundo. Tem que levar em consideração também que, algumas pessoas que abriram o jogo, ainda não jogaram. Então, todo mundo que abriu o jogo, entra nessa estatística aqui. E aí, meu irmão, e aí, estão atraindo as pessoas para o clickbait, né? Porque, justamente, dá view, né? Dá muita view, falar mal, de Starford, né? Então, vou dar uma olhadinha rapidinho, justamente na matéria, da qual o Adrenaline pegou a informação, né? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Mudar aqui, ó. Tá? E, tá aqui. 25% dos jogadores de Starford e Xbox nem chegaram ao espaço. Então, eles estão baseados ali, naquela conquista, né? É, e aí, eles falam aqui, né? Que no site do True Achievements, inclusive, tava 99,81%. Depois, mais pessoas foram, à medida que o pessoal foi abrindo o jogo e foi fazendo, vocês puderam ver, eu mostrei ali, está 100% na época da matéria aqui. Estava 99,81%, né? É, isso é muito estranho, porque que na Xbox Live, por exemplo, tá 74,68%, que estava 65%, eles aproximaram. Então, outro fato de você estar estreando essa situação, é que na Steam, é, estava, no dia da matéria aqui, acho que foi dia 15, 88%. Essa mesma conquista, na Steam, estava 88%, né? É, qual que é o problema aqui, com relação a Steam? Review Bomb, Bomb Review. Como que funciona isso aí? lá no Steam, você só pode fazer uma review do jogo, se você comprar o jogo, tá ligado? Então, você pode comprar Starford agora, você tem duas horas, depois que você, comprou, começou a jogar, você tem duas horas, para se arrepender, depois que você comprou, você pedir reembolso. Então, você pode jogar o jogo, se arrepender, e pedir o seu dinheiro de volta. E, eu nem vou citar aqui, já teve aí, né? Na guerrinha de consoles, essa situação aí, de sites usarem a informação de reembolso da Steam, para falar que, estavam devolvendo Starford, tá ligado? Numa, numa média, de reembolso diário. Isso é mundial, isso é para todos os jogos. Você entrar na Steam agora, a média, de reembolso diário, é 200 mil. pegaram essa média, de reembolso diário, e falaram que era de Starford. Eu, eu tenho certeza absoluta, assim como tem, Bomb Review, no Metacritic, que você pega lá, um perfil de um usuário. Ele tem, nota 10, em todos os jogos da Sony, aí ele, todos os jogos do Xbox, aí ele vai lá, põe nota zero, em todos. Tem um monte de perfil que faz isso. Inclusive, teve matéria, falando, na internet tem aí, de um usuário que, diz que ia fazer mil contas, para dar review, Bomb, no Metacritic. Na Steam, claro que não dá para você fazer isso, porque você tem que comprar, você precisa do cartão de crédito, ter dinheiro, enfim. Só que, é mais do que certeza absoluta, que se rolou isso no Metacritic, rolou aqui também. Eu vi no Flame War, pessoas comentando sobre isso, eu nem sabia sobre esse reembolso, de duas horas na Steam, e fiquei sabendo depois, também o conhecimento depois, que, alguns usuários, estavam comprando o jogo, para poder avaliar o jogo, e avaliar mal, digamos. Então, essas pessoas nem jogaram. Então, eu já estou considerando aqui, essa informação na Steam, aqui, totalmente tendenciosa, né? Ela é uma estatística real, tá? Só que, todo mundo que executou o jogo, e nem jogou, executou lá, para poder, mandar um review lá, e falar mal do jogo, essa pessoa não jogou o jogo, tá ligado? Então, aconteceu isso no Steam também. Como eles vão fazer, para fritar isso um dia, não sei, enfim. Outras informações interessantes, aqui, que ele diz que, 56% dos jogadores, se juntaram com o Selection, isso aqui, mano, vocês não tem noção, quem não está jogando, não está muito por fora, do tempo que você pode ter de gameplay, sem fazer as coisas, tá ligado? Eu estou indo para 100 horas de Starford, eu não fiz metade das conquistas. E eu já podia ter feito muita coisa, pensando nas conquistas, e eu não fiz ainda. O jogo tem muita coisa para fazer. Então, vai ser natural, você pegar aí, pessoas com alguma informação, e distorcer a informação, para poder, ganhar, digamos, né? Você pode, você poderia ter trazido, essa matéria aqui, dizendo que, 75% dos jogadores, já começaram a jogar Starford, e passaram no tutorial, nós temos, não é tutorial, na verdade, não tem um tutorial, o jogo não tem tutorial, ele tem aquele começo, ali da história, e quando você começa a história, que você vai para o espaço, pela primeira vez, você pega essa conquista aqui, de ir para o espaço. Então, a matéria poderia ser falando bem, mas eles preferiram fazer uma matéria, falando mal. Mal entre astros, porque eles pegam, uma estatística, digamos que negativa, que nem é tão negativa assim, enfim, é, porque 75%, se 75% das pessoas, que se interessaram pelo jogo, avançaram na história, isso é um número bom demais, beleza? Então é isso, eu fico pensando, às vezes, eu fico vendo essas coisas acontecendo, assim, né? É, matérias tendenciosas, às vezes, estatísticas fora de contexto, para que você possa gerar clique, né? É, então eu até fiz uma postagem no Twitter, colocando assim, desculpa por dar esse exposed, mas, cara, às vezes, eu não sei nem por que eu peço desculpa, né? Eu tô passando informação para os meus usuários, é, essa semana passada, acho que foi semana passada, no final de semana, num comentário do, eu fiz um comentário, né? E o Léo, sabe o Léo? O Léo da Central Xbox, é, foi lá, fez um comentário na matéria, depois eu vi que várias pessoas curtiram um comentário que, que eu fiz, na, no comentário dele, sobre a desinformação, né? Deixa eu, eu tô passando rapidamente na minha timeline aqui, para ver se eu consigo encontrar, muitas pessoas deram curtida nessa minha resposta para o Léo, e aí, é capaz de eu achar aqui, porque o que acontece? Qual que foi a treta? Também, outra treta, eu não vou nem entrar na questão, do Lies of P, né? Que estavam falando que o Xbox, é, está com a prática de, cobrar para acesso antecipado, tá ligado? E a pessoa que reclamou isso, estava reclamando de Lies of P, sendo que, Lies of P está sendo vendido, com acesso antecipado, para todas as plataformas, você basta comprar, a versão Ultimate, que você pode jogar, é, antes de todo mundo, então não tem a ver com Xbox, tá ligado? Tem a ver com a prática do estúdio, eu sei que os jogos da Microsoft, e a Microsoft, faz isso, tá ligado? Mas, eu fico pensando assim, qual é o problema, para você, que, se você vai jogar pelo Game Pass, por exemplo, tá ligado? Os jogos, qual é o problema, que tem, da Microsoft, vender, o jogo, ela colocar ali uma DLC, colocar mais conteúdo extra, ou skin, sei lá, não importa o que que ela, o que ela faça ali, e aí ela vende, uma DLC, para, para quem comprar, jogar antes de todo mundo, tá ligado? Então, ah, eu não estou achando aqui, a frase é a seguinte, a frase que eu falei, né, quando, a gente, vem passar, fazer uma matéria, fazer um vídeo, falando sobre uma desinformação, por exemplo, eu crio conteúdo aqui, sobre Xbox, então, o Padre Aline, está fazendo, uma matéria tendenciosa, clickbait, para a galera ir lá, falar, aproveitar que não gostou do jogo, o haterzinho, né, então, ele pega aquele engajamento dos haters, que estão lá, eeeh, olha, pega o engajamento da galera do Xbox, que está indo lá, corrigi-lo, e aí você vai interpretar essa situação como eu estou defendendo a marca, como um fanboy, ah, eu sou fanboy, porque eu estou indo lá defender a marca, então, assim, quem, está defendendo, quem está fazendo, informando, sobre, como realmente é, é fanboy, mas, quem, passou a desinformação, essa pessoa não é fanboy, tá certo, tá certo, bom, é isso moçada, 75% das pessoas estão se divertindo, perdendo um grande jogo, tá ligado, que tem seus pequenos bugs aí, tem seus crashes, agora teve uma atualização, né, essa última versão, quem está assistindo as lives, está vendo eu passar por isso, passei por vários crashes na live passada, não estava passando, não aconteceu, mano, eu fiz uma live, eu fiz, tipo assim, umas 25 horas de conteúdo, e teve, eu tive um crash, nessas 25 horas, o jogo fechou sozinho, uma vez, na live passada, foi, sei lá, umas 6 e 7 vezes, tá ligado, então, mano, eles tentaram arrumar alguma coisa ali, lançando um patch, porque teve uma atualização, já do jogo, e depois que eles te lançaram essa atualização aí, o jogo piorou, digamos, né, a estabilidade do jogo, enfim, belezinha, moçadinho, eu vou lá, beijo no coração, um abraço, fui. Tchau. Tchau.